Esse dia é uma parceria entre nós, que todos os eventos nós participamos e homenagear as mulheres é um dia simbólico, mas faz muita diferença você fazer um pouquinho por elas, com a participação delas e isso para o município é muito maravilhoso, fora a união que a gente promove entre nós entre o município, as mulheres do município então eu acho isso de uma extrema importância e muito válido para todos nós Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a dinâmica que a senhora fez hoje, a intenção dela A dinâmica foi escolhida inclusive pelas crianças, porque foi o tema amoroso foi escolhido porque mãe, tema mãe, como falei na interação essa palavra amorosa, especificamente nós mulheres já nascemos com esse adjetivo então não tem maior forma de explicar e deixar explícito esse adjetivo aí foi usado as crianças, o tema filhos no seu dia a dia e a mãe com todo o seu amor atendendo as necessidades deles no dia a dia E é sempre bom lembrar que o dia da mulher é todo dia, né? Com certeza, todos os dias 8 de março é um dia, como eu falei, histórico, né? Pela história que envolve o dia da mulher virou um dia comercial mas é dia da mulher todos os dias, com certeza Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá